Fala meus xuxus, aqui é o Roberto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mixturinha. Bom, esse vídeo aqui na verdade é um vídeo apenas com alguns avisos pra vocês, ok? O primeiro aviso é que a gente chegou na marca de mil inscritos, cara, mil inscritos. Eu tô muito feliz, pode parecer um número pequeno pra alguns youtubers, mas pra mim, cara, eu não imaginava que eu ia chegar nisso. Então só tenho a agradecer a vocês. E o que eu quero fazer pra comemorar esses mil inscritos é um ask. Então vocês podem me mandar perguntas tanto pelos comentários dos vídeos como pelo Twitter com a hashtag askmixturinha e me mencionando, arroba roberta underline pax, ok? E o segundo aviso é que como tinha muita gente me pedindo, eu comecei a traduzir o livro Our World, Our World, eu sempre erro, né? Eu comecei a traduzir o livro Our World das meninas e vocês podem encontrar ele fixado lá no meu feed do Twitter, ok? Então é só entrar lá, arroba roberta pax no Twitter e vai estar lá fixado no meu perfil, beleza? Então era só isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do canal, me deem sugestões e espero em breve voltar com mais um vídeo, ok? Um beijo e muito obrigada! Um beijo e muito obrigado! E aí E aí E aí E aí Obrigado.